Maria de Nazaré, Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar O meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Pra mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Mãe de Jesus Estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar Cantar essa música sempre a gente se recorda da nossa infância, né? Essa música é linda Bem, quero começar então consagrando a ela a nossa vida no dia de hoje Ó minha Senhora, ó minha Mãe Eu me ofereço toda vós E em prova da minha devoção para convosco Eu vos consagro nesse dia Os meus olhos, os meus ouvidos A minha boca, o meu coração Inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vossa Ó incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém Nós queremos que você escreva pra nós Programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Caixa postal 2548 CEP 81 810 981 Curitiba, Paraná Ou ligue pra nós no telefone 041-321-6060 Nós, como a gente, nesse programa A gente ama estar junto Por isso nós trouxemos o Padre Fernando e mais um programa Amanda Amanda tá sempre Amanda já faz parte, né? E o Moisés voltou também Que bom Nós estamos bem felizes que vocês voltaram Então, programa de vocês Quero agradecer então o convite de estarmos aqui De poder encontrar a senhora mais uma vez E hoje a proposta de Maria É uma proposta de falar sobre Pureza Simplicidade E flores Flores que é uma coisa que eu sei que a senhora gosta muito Demais, amo E que, por sinal, esses dias encontrei suas orquídeas Sendo cuidadas pelo seu Eloy E deu uma bronquinha nele Falei, seu Eloy, cuide desse negócio Que as orquídeas precisam aguentar agora Até o próximo Retiro de Silêncio, né? É verdade E é sobre isso que eu queria falar E como a Amanda tá no programa Hoje a Amanda vai recordar disso Vai recordar porque essa experiência a gente viveu junto Há alguns dias Bom, a gente vai falar de Maria Santíssima E Maria Santíssima nasceu num lugar Que se você pegar a Bíblia Se você pegar ela de trás pra frente De frente pra trás Você vai encontrar Ela que nasceu num lugar Que não foi anunciado por nenhum profeta Por nenhum sacerdote Por nenhum rei Não tem música pra esse lugar Não tem Não tem hino Nem procurar o hino desse lugar Não acha Israel nunca se recordou desse lugar Ele era um lugar, então O último De Israel E qual é esse lugar? É Nazaré Nazaré Que é Chamada Nazaré Ela Significa A última flor de Israel E parece que ela precisou ser tratada Assim A flor mais simples Mais abandonada A flor mais humilde Simples E esquecida de Israel Maria Santíssima É escolhida por Deus E a grandiosidade dela É sim verdade Que nunca houve homem maior Do que João Batista Diz a escritura Mas Até mesmo Acima dele Vai estar Maria Santíssima Não se ouviu falar De nenhuma outra mulher Que possa declarar de si Mater Dei Teotocos Mãe de Deus Mas Mãe de Deus Encontrada assim Em Israel Existiam mulheres Maravilhosas Existiram na história Tantas outras Judite Esther Ruth Não é Mas Deus olha Para toda essa história Deus olha no tempo E escolhe naquele tempo Então Não Alguém da corte Em Jerusalém Não alguém Sei lá De outras cidades Judá Não sei Lá perto do Monte Sião Daria até uma história bonita Falar isso Mas ele escolhe Na última cidade Entre as últimas A mulher mais simples Porque segundo a tradição Maria remontaria Aos 14 15 anos Na visitação Não é Então Maria passa a ser A nova Nazaré Não é A Nazaré de Deus A flor mais simples E a verdade é que A simplicidade A pobreza E a humildade É o que fazem Maria Fazem Maria Ela é assim Só que Ninguém consegue Ser grande Se não é Se não segue A sua própria natureza Não é verdade? João diz Por exemplo De Deus Que Deus é amor Então como é que Deus pode ser grandioso? Amando Porque é a natureza De Deus Na natureza De Maria Santíssima Deus imprimiu A simplicidade Bom, por que Que eu estou falando disso? Porque Não sim É possível sim Por carisma Por vocação Pessoas grandiosas Transformarem a história Rainhas fizeram isso Reis Não é? A gente sabe A história de Pessoas que tinham Grandes dons E que isso foi o caminho Para transformar a história Naquele momento histórico Em favor da igreja Mas nunca se ouviu falar De uma espiritualidade mariana Na vida de alguém De todos os santos Que foram profundamente marianos Que não tenham traçado o caminho Da simplicidade Da humildade Da pobreza E por que eu queria falar de flor? Porque Maria então É a flor de Nazaré A Maria é essa flor No último retiro de silêncio Lá em casa Na turma que a senhora não pôde estar Estava fazendo as visitas marianas Nos lugares marianos Mas nós estávamos lá Em missão Veio toda a nossa equipe A Amanda estava cantando lá Então é bom que ela estava aqui Subindo ali do lado Do nosso refeitório Essa turma que veio Era um de 22 23 Não é? Nós temos as nossas roseiras E você sabe que Infelizmente Por causa da grama Por causa do clima Às vezes as roseiras Não vão para frente A gente tem uma bem pequenininha Cor de champanhe Que fica do ladinho do refeitório E ela fica sempre desse tamanho E ela tinha uma flor Que estava vencendo Seu prazo de validade E um botão Eu passei e vi aquele botão No começo do retiro E falei assim Para Maria Santíssima Então que me acompanhasse Nesse retiro Na direção do retiro E que no último dia Então Quando essa flor Já ia estar abrindo Eu ia levar para ela E o retiro foi Algumas pessoas Vieram para o retiro E sentaram ali Nós temos aquela Nossa senhora grande Nossa senhora das graças Que alguns chamam De Nossa senhora do bolo Que fica em cima Desses patamares Assim que era Antigamente um chafariz E elas sentavam Para rezar Então mais de uma pessoa Estou falando de pelo menos Três que nos trouxeram Essa história Elas sentavam Para rezar E enquanto elas rezavam Elas Elas estavam em silêncio Era um retiro de silêncio Não foi uma coisa combinada Está bem Então o que acontecia Elas rezando ali Elas viram também Aquele botão Tem os botões grandes Das roseiras Do seu Eloy lá Mas aquela pequenininha Chamou a atenção Dessas pessoas Como chamou a minha E como provavelmente Chamou a atenção De alguma outra pessoa No retiro E então elas pediram Não posso dizer O que viviam lá dentro Não sei qual era o momento Do retiro de silêncio Delas Uma crise Uma decisão Uma tomada De decisão vocacional Uma mudança Mas elas colocaram Naquela flor A expectativa De um sinal de Deus Que fala na simplicidade No último dia Então Bem cedo Eu arranquei A flor E estava lá O Everton Estava lá também A filha do Everton Que veio para fazer Uma direção E eu Então acabou o almoço Não no último dia No penúltimo dia Então na quinta-feira Eu desci para casa Só que eu esqueci O telefone na mesa Do almoço lá Tive que voltar Para buscar o celular Porque eu precisava Pagar conta Entrar em contato Com algumas pessoas A Rosa voltou comigo E eu dei ela então Para a filha do Everton Guardar lá Como um sinal Mas era para ir Para a Nossa Senhora Só que eu não sei Quem deles ali Ouviu que eu ia levar Para a Nossa Senhora E no final do retiro Vieram Padre Deixa a gente ver Essa Nossa Senhora A gente precisa ver Aquela rosa Mas é uma flor Uma rosa E aí elas queriam ver Como estava a rosa Porque precisava Do sinal Se era um sinal Se a rosa cresceu Meia boquinha Assim né E eu falei Olha eu já dei a rosa Mas então conta Como é que está a rosa Eu tive que descrever De como ela estava linda Ela estava linda Ela ia para Maria Santíssima E na verdade Ela foi o sinal Do retiro de muitas pessoas Então Quem vive uma espiritualidade De simplicidade Assim como Maria viveu Encontra a grandiosidade De Deus Nas coisas simples Quanto a gente A gente vive Às vezes Eu vivo num mundo Bem acadêmico A gente vê Pessoas De êxito Por aí Pessoas assim Grandes Mas Quem vive Uma espiritualidade De simplicidade Não precisa de terremoto Não precisa cair árvore Teve essas chuvas Esses ventos do Paraná Caíram por tudo Que é canto Não viram sinais Nessas coisas Viram naquela Pequena flor Que ainda era um botão Então assim Também é Maria Santíssima É exemplo De simplicidade E de humildade E não há uma espiritualidade Mariana Que se sustente Sem simplicidade Humildade Silêncio Escuta Entrega Pobreza Características De alguém Que reza o terço A fé De muitos teólogos Por aí Às vezes Confunde a cabeça De algumas pessoas Mas quando você diz Assim Qual é a crise Hoje Crise de fé E como resolver a fé O pessoal sempre diz Os italianos dizem Agarre o terço Agarre no terço Então Maria E a gente repetindo Ave Maria Ave Maria Recebe essa fé Nascente Então eu queria dizer isso Que essa simplicidade Então hoje Seja a nossa formação Mariana Repousar nesse Leito de simplicidade Como precisamos Crescer na simplicidade Nós vamos sair Para o nosso intervalo Já voltamos Com o nosso testemunho Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus Olá Estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Quero dizer para você Que eu tenho aqui O meu planejamento Espiritual Um livro de oração Onde dá uma direção Para a tua vida Para que você não fique sozinho No combate E quantos milagres As pessoas têm alcançado Por esse planejamento É um caminho simples De oração Mas que traz Tantas experiências Do amor de Deus Temos aqui também O meu livro Que é O Devocionário Das Almas Benditas Do Purgatório É maravilhoso A gente poder rezar Interceder pelas almas E o meu livro De 40 dias Que é um livro Que para a glória De Deus A gente hoje Tem ele como um dos Meus livros Mais bem vendidos E que Deus seja louvado Por isso E quantos Quantos testemunhos Recebo desse livro Então quero dizer Para vocês Que é maravilhoso A gente poder Né Escrever E ajudar As pessoas A se aproximarem De Deus Também é maravilhoso Você poder ser Uma pessoa Que pode ajudar Essa TV A se manter no ar As despesas São altíssimas E nós vivemos Totalmente Da providência De Deus Então Você que ainda Não é um associado Fiel Ligue agora No 041 3 2 2 1 60 60 Nos ajude A evangelizar Com alegria Com a unção Que o Espírito Santo Nos deu Para cada dia Bem Nós estamos Com o Padre Fernando E nós Agora o nosso Momento Testemunho Queremos te ouvir O teu testemunho Ah que benção Eu me recordo De ter dado Um testemunho De Nossa Senhora Aqui Com Nossa Senhora De Fátima Sobre a minha vocação Em uma paróquia Chamada Nossa Senhora De Fátima Em Dourados No Mato Grosso do Sul E Mas hoje eu quero Falar sobre Os frutos De responder A vocação Quero falar De Nossa Senhora Aparecida Hoje Bom Quem Quem conhece Minimamente A vida da igreja Sabe que Ser igreja E principalmente Nós que escolhemos A vida consagrada Nós somos chamados A viver da providência E da graça De Deus E viver da providência É muitas vezes Você esperar E Deus E Deus tem Uma característica Muito própria Não só Na vida Do consagrado Mas eu acho Que a providência De Deus Ela se Os missionários A própria TV Evangelizar Vive dessa providência Que depende Também De quem está Aí Nos ouvindo É assim Que uma obra De evangelização Que alcança Tanta gente Existe Porque alguém Se faz igreja Com ela E esse ano A gente Precisou fazer Algumas novenas Em casa Porque algumas As situações Estavam um pouquinho Apertadas A gente Tinha projetos Alguns projetos Bons E chegou A época Da novena De Nossa Senhora Aparecida E nós então Colocamos Cinco intenções Nessa novena Intenções Que eram necessárias Intenção De libertação De situações Que precisavam De libertação De providência Literalmente Providência econômica Quem conhece A nossa casa Sabe A gente tem Uma comunidade Em que eu tenho 25 dependentes Químicos Em recuperação Uma equipe De 12 a 15 Profissionais Os seminaristas A própria comunidade Religiosa O seu Eloy Que não é nenhum Desses Mas ele é O seu Eloy Lá em casa E a casa de retiros Que é enorme Que é gigantesca E eu vou te dizer Uma coisa A irmã Zélia Sempre faz Os convites No perfil Nos retiros Para virem Para os nossos Encontros Mas se tem Uma coisa Extraordinária Da graça De Deus Que acontece Lá em Ponta Grossa Na comunidade De Uvaia São as conversões As curas As experiências Profundas de Deus Que acontecem Nesses nossos retiros Mas em paralelo A isso Acontece o prejuízo Espiritual Isso tudo Porque a gente Tem uma experiência Em casa Que é assim Por exemplo No retiro De silêncio Nós temos Cinco dias De retiro E a gente Então Na manhãzinha Do segundo dia Faz doze horas De rosário Diante do Santíssimo E se estende Para dar Quarenta horas De adoração O Santíssimo Fica exposto A essas quarenta horas De adoração E esse é um tempo De muita graça A senhora Confirma isso Muita conversão Muita textura As pessoas ligam Elas querem voltar Só que um dia Dois dias antes É um caos Parece que Estoura cano Queima No final Eu e o Padre Fernando A gente passa pela prova Do mais profundo Do amor de Deus 2022 aconteceu isso Tudo comigo Falei para Deus Meu Deus Se tudo acontecer Em 2023 Eu vou A próxima não seja eu Eu falei não sei Se eu não fui eu Eu acho que a minha oração Foi tão forte Que aconteceu com a Armazélia Tudo E tudo de uma vez só Esse ano A Armazélia passou Por provações Muito grandes Por dificuldades Muito grandes Mas eu coloquei Na intenção De Nossa Senhora Aparecida Que essa novena Fosse assim Um fechado A graça de Deus Para que o Vaia Vivesse um tempo De profunda graça De profunda graça Porque a gente Se entrega ao longo do ano E nos últimos meses A gente está Está precisando Encher o tanquinho Não é verdade? Eu estou empurrando já Em busca De umas férias De um retiro de silêncio Para mim Também Para que eu pare de rezar E mais dentro Daqueles dias Então Nós experimentamos Algumas graças Entre elas Foi o Padre Hilton Saiu do hospital Ele acabou retornando A gente está neste Vai e volta Mas foi a primeira vez Que se interrompeu O processo dele Lá no hospital Padre Hilton Para quem não sabe É o nosso fundador No mesmo período Também Nós estávamos Com as famílias E a gente começou A entender Que isso tinha Um sentido espiritual Porque três Quatro irmãos Consagrados Estavam Com a mãe doente A mãe doente Reza que a minha mãe Está doente Reza que a minha mãe Vai ter que fazer Uma cirurgia E a gente foi rezando Por todas essas pessoas E a gente então Foi vendo Que pela graça de Deus Por essa novena De Nossa Senhora Aparecida E a gente viu Porque a gente Eu não quero descrever A natureza Das nossas intenções Assim Mas as coisas Aconteciam Aos moldes Daquilo que nós Estávamos rezando Então Eu queria falar assim De saber viver Na providência Da intercessão De Maria Santíssima Maria Santíssima Ela tem sido Na igreja Meio que ao lado De São José Até porque os dois Devem estar juntos Assim comemorando Essa vida celeste Ela tem sido Sinal Da providência De Deus Para a vida consagrada Para a vida Dos missionários E muitas vezes A gente vai lá E reza um terço No escondimento Por exemplo Nós estamos agora Na montagem de um salão De um auditório Para a gente fazer Os nossos encontros E a gente escolheu Uma corzinha azul Meio celeste Não sei exatamente Que cor é essa Está na votação ainda Para eleger de votar Mas eu acho Que nós vamos consagrar Esse salão A Maria Santíssima Para isso Como para que ela Também cuidia Eu fui lá e sentei Sentei nas madeiras Das paredes Que a gente tinha arrancado Porque o salão Iria cair E rezei um terço Em silêncio Pedindo que Deus Desse um sinal A gente precisava Arrecadar um montante De pelo menos 40 mil Para uma etapa Só Da reforma E falei Eu não vou ir atrás Porque a gente Pede tanto para as pessoas As pessoas às vezes falam Daqui a pouco Eu vou viver De ajudar aquela comunidade E aí veio o Tiago Um amigo nosso E ele falou Vamos fazer um projeto E ele elaborou Esse projeto E falei Olha, eu não vou ir atrás Também disso Porque pode ser Só um impulso Mas eu vi Que as primeiras pessoas Desse projeto Vieram E a gente alcançou Dez pessoas Que ajudaram A compor Esse projeto E a gente Superou essa etapa E eu não disse Para ninguém Que eu tinha rezado Esse terço Então o meu testemunho Aqui agora é público É esse De dizer que eu quis No silêncio Confiar a Maria A gente falou De simplicidade De pobreza De confiança De silêncio Então o meu testemunho Ele é assim 23, 24 anos De vida consagrada 11 de sacerdócio E sempre Viver da providência De Deus E rezando A Maria Santíssima E a São José E testemunhar Que sempre Deu certo Então Quero agradecer A Maria Santíssima Por esse cuidado Sobre nós Muito obrigado Maria Importante também Quando Deus colocou Nesse projeto Do retiro De silêncio E colocou Do meu coração De fazer Essas 40 horas De adoração Então a gente Começou fazendo 40 horas De adoração Seguida E os milagres Começaram a acontecer Também Mas a minha superior Irmã Delci Teve um sonho Onde Nossa Senhora Ela sonhou Comigo Na verdade Ela sonhou Com Nossa Senhora Nossa Senhora Falava pra ela assim Fala pra Irmã Zélia Que eu quero Que ela reze 12 horas De rosário Aí eu falei Sim Pra Irmã Delci Nossa Senhora Pediu isso Porque ela sabia Que eu ia dar conta Então a gente Então eu falei assim Então nós vamos Por iniciando As 12 horas De rosário No retiro de silêncio E a gente Colocou Mas a gente Não sabia Que a gente Ia abalar o inferno De uma forma Muito autêntica Então Gente Se a gente Fosse contar Aqui pra vocês As coisas Que acontecem Vocês não iam Nem acreditar É muito É muita aprovação Mas A gente aprendeu Não ter medo Da prova Porque se está tendo A aprovação É sinal Que a ação de Deus Ali está sendo Muito potente Então Graças a esse caminho É que muitas pessoas Que entram lá Têm saído Outras pessoas O silêncio Contemplativo A oração Do rosário Tem mudado Vidas E transformado Vidas E eu e a O padre Fernando E a Amanda Que conduzimos Esse retiro junto Graças a Deus Desde o início Já foram 27 turmas De retiro De silêncio Então Deus seja Louvado Exaltado Porque Vem gente Do Brasil Inteiro Até nós já tivemos Uma que não era Nem do Brasil Fazendo Retiro De silêncio E as vagas São só 20 Porque a gente gosta De trabalhar Bem Com essas pessoas Então fica sempre Gente chorando Implorando Para a gente aumentar Por isso que nessa turma Teve um pouquinho A mais De gente Verdade Porque a gente Quer trabalhar Bem com cada um Atender Orientar Conversar Direcionar Então É o caminho Que Deus Nos propõe Então que você Não tenha medo De ser Ousado Não tenha medo De sofrer Para fazer O bem Acontecer Nós vamos sair Para o nosso intervalo Nós já vamos voltar Daqui a pouco Para rizar Para pedir Para que Deus te dê Esta graça Que deu para o Padre Fernando Sentar lá Rezar um terço Senta lá No problema Na dificuldade E reza o seu terço Já voltamos Viver para mim É Cristo Morrer para mim É ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Até chegar ao céu Estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Pela TV Evangelizar Nós estávamos aqui partilhando Padre Fernando Sobre as nossas experiências Desafiadoras Graças a Deus Graças a Deus Eu estava pensando aqui agora Nesse intervalo Que quantas vezes A gente se lançou A fazer uma coisa Sem planejar E Deus Montar a estrutura No caminho Eu estava pensando nisso A gente estava falando De marcar Um encontro Lá para fazermos Um encontro Da nossa equipe Lá antes E eu estava pensando nisso Como é que Deus Se a gente planejava Não dava certo Era horrível A gente planejou Esse negócio O negócio não deu certo De repente A gente De manhã Conversando Falava Vamos por esse caminho E Deus construiu Uma história De meses Até de anos Em cima disso É isso que é bonito Ficar nas mãos do Senhor Nós vamos cantar Vamos rezar por você Para que vocês também Sejam ousados No Espírito Santo Não tenha medo Se lança Porque quando a gente Dá o passo Deus dá o chão Para a gente pisar Deus dá o sustento Não tenha medo De avançar É isso que Deus quer Hoje de você Então com essa música Nós vamos pedir isso A Deus Ousadia No Espírito Eu vou te buscar Senhor De todo o meu coração Eu vou te buscar Eu preciso mais de ti Eu preciso mais de ti Eu preciso mais de ti Meu Deus Deixa a sua TV O seu celular agora quietinho De ti Eu preciso mais de ti Preciso mais de ti Eu preciso mais de ti Eu preciso mais de ti Preciso, preciso, mais que tudo nessa vida Preciso, preciso, essa razão do meu viver Incomparável Soltou o teu, soltou o teu Vai dizendo pra Deus, eu preciso, eu preciso de ti Eu preciso de ti Senhor, eu necessito da tua providência Senhor Material espiritual, eu necessito Senhor, do teu cuidado Eu necessito Senhor, de cura, de libertação Eu preciso de ti, vem meu auxílio Senhor Vem me socorrer sem demora Eu desejo a ti Senhor, mais do que riquezas, posses, fama Porque se eu tiver a ti nada Senhor, nada mais importa Eu preciso de ti Senhor, acima das coisas, acima dos meus sonhos, acima das minhas inquietações E acima dos meus medos Senhor, diz isso Senhor, eu preciso de ti Talvez você esteja se sentindo vazio, sequioso, que precisando encher o teu tanquinho espiritual Diz isso pro Senhor, eu preciso de ti, eu não preciso das coisas de Deus Eu não preciso das coisas de Deus, eu preciso de Deus, de Deus mesmo Muito mais do que qualquer outra satisfação, muito mais do que segurança, muito mais do que as certezas da vida Eu preciso Senhor, me render, viver em ti Declara, eu preciso de ti Eu preciso, eu preciso, eu preciso, mais que tudo nessa vida Preciso, preciso, essa razão do meu viver incomparável Somos todos teus Aqui neste cenário, também na sua casa Nós pertencemos a Deus Eu quero consagrar nesse momento você, pra que você pertença a Deus Você que tem tentado pertencer a Deus Você que talvez até tenha se consagrado Você que tem declarado que você quer dar um passo Talvez você que é um vocacionado E diz Senhor, o Senhor tem me pedido tudo Como um dia pediu na vida do Moisés, lá na história dele Como pediu na minha história, tem pedido na vida da Amanda, da Imazélia Você tem sentido esse chamado Eu quero consagrar E derrubar agora toda e qualquer estrutura Que tem te mantido aprisionado A não se entregar inteiramente a Deus Mesmo as coisas boas, amado Não estou falando só das coisas ruins Não só do pecado Mas das coisas boas Que você tem se apegado tanto E não tem conseguido dizer Eu preciso só de ti, Senhor Eu consagro neste momento você Pra que você viva Inteiramente a Deus E Ele vai ser providência E cuidado De todo o restante Na sua família No seu trabalho Na tua vocação Nos teus estudos Até mesmo onde você não sabe Onde vai pôr o pé Eu te digo Deus vai pôr já O caminho Tenha coragem Seja ousado 2024 é um ano que promete muito Na sua vida Amém? Amém Eu sei que está agora Neste momento Diante de uma situação Muito difícil Eu te vejo agora Você dizendo Eu não tenho Esta fé que vocês têm Eu não consigo me abandonar Mas você vai rezar Diante da tua situação Mesmo com lágrimas Você vai rezar E você vai rezar Muito Magnífica Que é resultado Da vontade de Deus Na vida de Nossa Senhora Por isso Ela se rendeu A vontade de Deus Sem medo Se rende A vontade de Deus Agora Vai proclamando Magnífica Diante desta causa difícil E ela vai se tornar Pequena demais E você vai conseguir Enxergar A bondade de Deus Por isso Sem medo Vai dizendo Que você precisa de Deus Porque a Bíblia diz Põe Deus em primeiro lugar E tudo estará No seu devido lugar Tudo virá Por acléssimo Tudo 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 A palavra que vem no meu coração Nesse momento É a palavra de Investimento Nas coisas de Deus Quero dizer pra você Que tem tentado Entregar-se Nas coisas de Deus Talvez Pelo ministério da música Pela pregação Pelo serviço Na tua comunidade Eu queria dizer pra você Que Da mesma forma Como no mundo Nós muitas vezes Precisamos De dedicação De estudo De planejamento De investimento As coisas de Deus Também precisam ser assim Por isso Se hoje nós falamos De simplicidade De pobreza De abandono De precisar De precisar De precisar Só de Deus Eu queria dizer também Que você tem a coragem De dizer pra Deus Que tudo O que você tem Tudo o que você já conquistou Até mesmo Até mesmo seus filhos Até mesmo Seus bens Até mesmo A sua história Daqui pra frente Tenha coragem De dizer Senhor Eu disponho De tudo isso Para que o Senhor Use Para construir Um caminho De salvação Primeiro pra mim E depois Pras pessoas Que eu puder Um investimento Nas coisas de Deus Pra que Deus Possa Do jeito dele Cuidar de você Cuide das coisas de Deus É isso que eu venho Sentindo em dizer Pra você Nessa Momento de oração Pessoas que estão Afastadas Da confissão Da igreja Deus está tocando No teu coração Volte Em primeiro lugar Pra sala Da misericórdia Que é a confissão Volte A comungar O corpo E o sangue De Jesus Deus está com saudade De você Volte pra Ele Volte pra Ele Cante mais uma vez Que você precisa Dele Você precisa Da bondade Dele Precisa Da força Dele De Ti Eu preciso mais Eu preciso mais De Ti De Ti Eu preciso mais Eu preciso mais De Ti Meu Deus Meu Deus Meu Senhor Meu Rei Eu preciso Eu e a irmã Zélia Preciso Eu preciso De Ti Neste momento Minha família Minha família Precisa de Ti Minha congregação Precisa de Ti Eu preciso mais Meu Senhor Meu Senhor Preciso 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 Mais que tudo Mais que tudo Nesta vida Preciso 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 De Ti Preciso 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 Depciso Preciso 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 Legenda Adriana Zanotto